O muçulmano quando vai casar não vai com a intenção de tipo, ah, se me chatear manda embora. Isso não é muçulmano. O muçulmano observa, gosta, chega à conclusão que eu quero dividir a minha vida com esta criatura aqui e vai. Mulher ficou chateada, arranja esse mano, peça perdão, desculpas, um beijinho, um abraço, meu amor, até ela baixar. Não é pensar em segunda esposa. Essa segunda esposa tem que ser, assim como você for buscar a primeira, busca a. Por isso eu costumo condenar, condenar para quem diz, né, aqueles irmãos que dizem, até dizem a principal, do tipo a primeira. Não é a mulher principal. Quando o homem tem duas, três mulheres, não é a principal. Até pode ser a mais velha em termos de idade, pode ser a primeira em termos de ordem, mas principal não é. Sabe por quê? O que você fez ali que não se fez aqui? Quando você estava a casar, o que é que se recitou ali? O que é que se fez ali que não se fez aqui? Não há? Então, estou ainda a falar dos homens, ainda não entrei na parte das mulheres, espero que as minhas irmãs estão aí. Mas depois de chegar lá, Inshallah, eu só estou a tentar persuadir aos homens, para entrarem com muita sinceridade neste assunto, quem quiser ter duas esposas. Há muita regra rígida por cumprir. É um peso. E exige responsabilidade. Responsabilidade mesmo. Então, eu estava a falar sobre justiça na parte física, material. E existe aquela justiça que não é possível. Essa não é possível. Que justiça é essa? O afeto. Não tem como gostar das duas mulheres do mesmíssimo jeito. Não é isso. E as mulheres usam isso como argumento. Ah, você casa com outra porque gosta dela. Ou gosta de não, ou gosta dela. Não tem como. Sim, não tem como. É verdade. Elas estão a falar a verdade. Só que elas falam essa verdade para impedir. Não é para apoiar. Não tem como amar duas, ou mais de duas esposas do mesmo jeito. Sabe por quê? Por várias razões. A primeira razão, a própria natureza da mulher. Uma mulher não é igual à outra. A própria natureza da mulher não permite que o homem goste delas do mesmo jeito. A mulher que não só é amorosa, é conversadora, é acolhedora. A outra não é. As tantas pessoas gostam da outra por uma coisa e gostam da outra por outra coisa. E isso vai deixar você desequilibrado. Não tem como equilibrar.